A UNB nomeou mais uma professora emérita, a doutora Maria Stella Grossi, primeira mulher a ser presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia em 2003. O título de professora emérito é concedido pela UNB ao docente aposentado na universidade, que tem alcançado reconhecimento em atividades universitárias. E apesar de já existirem 121 titulados pela UNB, cada nomeação cria um sentimento diferente. É uma emoção que é realmente mais ou menos difícil de descrever, porque é alguma coisa que cala no fundo do peito pelo reconhecimento dos colegas, pelo reconhecimento da instituição e ao mesmo tempo por tudo que isso nos traz de compromissos futuros. Esse título é algo que também exige de nós continuar a levar adiante essa tarefa de fazer da Sociologia uma ciência cada vez mais consolidada. Entre amigos e colegas de trabalho, a família da professora também esteve presente para a nomeação. O esposo da docente, que recebeu o título de emérito em 2016, também comemorou a conquista da esposa. Bom, neste momento, somos dois professores eméritos. Eu, professor da comunicação e ela, da sociologia. Parece que... ... ...